Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo de agora, o vídeo de hoje, é uma OCP de novo, mais uma OCP. O título dessa OCP é a busca pela eficiência suprema, e o que eu quero dizer com eficiência suprema. Eficiência é um conceito moral, mas ele é um conceito aplicado junto ao entendimento dos mecanismos, de como os mecanismos funcionam. Qualquer tipo de mecanismo. Se ele funciona, a gente moraliza, qualifica o resultado, o resultado do funcionamento. Um sistema eficiente é um sistema que consegue dispender um bom resultado. Um bom resultado é aquilo que nos apetece, aquilo que nos agrada. Isso é complicado de dizer. Mas moralizando, utilizando esse conceito no sentido moral mesmo, para entender o mundo, porque senão não tem como. Porque senão você não consegue entender o eficiência sem propósito. Mas eficiência precisa de um propósito, é uma coisa que ser eficaz, ser eficiente, ser competente, em transformar, em dar um resultado, necessariamente envolve interesse. Envolve tanto interesse no sentido de, do resultado ter um interesse em relação, você tem interesse em relação ao resultado em si. Mas você tem um interesse em relação ao entendimento do processo. Ou seja, tem um interesse junto à análise do mecanismo que está se manifestando. Pode-se dizer assim. Então, não dá para você considerar, talvez, eficiência sem que você considere de um ângulo analítico tendencioso. Pode-se dizer assim. A busca pela eficiência suprema é no campo do humano. Mas antes do campo do humano, eu quero entender a busca da eficiência suprema, analisando como um humano o ambiente. Quando a gente analisa, por exemplo, uma nebulosa, que por acaso, por um mecanismo natural, acaba entrando em colapso, se tornando uma espécie de sol. E outras partículas, em vez de se tornarem sol, por causa que não tem massividade suficiente, se tornam estruturas rochosas, que são compostas de outros componentes. Enfim, você tem um sistema que você chama de sistema vivo planetário, sistema cosmológico. O sistema cosmológico é extremamente eficiente. É eficiente ao ponto de ele produzir inúmeros elementos químicos que funcionam de maneira extremamente complexa. A vida é uma conjunção molecular de elementos químicos dispares, de elementos químicos estranhos, que é o chompos, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo e nitrogênio. Acho que é algo do gênero. Alguma coisa assim. Que forma uma cadeia molecular, ou seja, uma estrutura atômica, que literalmente sustenta a vida, que é o chamado DNA. Esse DNA, ele cria, junto a outros elementos mais diversos, proteicos provavelmente, elementos realmente cíclicos, normalmente camadas gordurosas, ou camadas que se conectam, não como cristais, no caso de serem elementos metal, metálicos, né? Mas são cristalidades orgânicas, pode-se dizer assim. São circuitos orgânicos. Esses circuitos orgânicos, eles são a eficiência do universo em mudar a alocação da sua energia. Sua energia que a gente chama de prótons, elétrons, nêutrons, partículas das mais diversas. Como essa energia se comporta em diferentes sincronias, em diferentes ondulações, pode-se dizer assim, em diferentes manifestações existenciais, no sentido particular mesmo, de partícula, é muito eficiente. É muito eficiente. Um sol colapsando hidrogênio em hélio e hélio em todos os outros elementos enquanto ele morre, é extremamente... é uma fornalha da vida. Literalmente, é uma fornalha da vida. Quando você pensa na vida em si, nos mecanismos orgânicos, ou nos não orgânicos também, o ciclo da água, o ciclo do carbono, o decaimento radioativo, como funciona o campo eletromagnético das coisas, física. Quando você pensa nessas coisas. Quando você pensa em como a estrutura que a gente entende, a gente acha que é assim, e talvez seja, não sei, tanto faz, que a gente vê como sendo a realidade, vê como sendo o universo, vê como as coisas acontecem e funcionam. É supremo. Esse é o ápice da eficiência. Como não seria? E aí tem a evolução da vida. Que é as cadeias moleculares orgânicas se adaptando ao sistema, consumindo o inorgânico, seja eles os fótons luminosos, sejam outras estruturas das mais diversas, que seriam literalmente o magnésio, o ferro. Então, botando isso no metabolismo, usando esse metabolismo para coletar tudo aquilo que está ao redor, decompor aquilo que está ao redor e oxigênio também, ou outros gases, no caso se for um metabolismo que consuma gás carbônico, consuma alguma coisa. Você metaboliza os seus semelhantes, no sentido de ser semelhantes atômicos, usa a energia deles, ou a pulsão de propagação existencial deles, para constituir o seu ciclo, para dar manutenção e retroalimentação para o seu ciclo. E através disso você cria mecanismos mais complexos e mutações, variações, dentro da sua própria organização metabólica, dentro da sua própria organização de cadeia de código, que é o seu DNA, reescrevendo, ampliando, frutificando infinitamente a base da vida, a base do código. E um código de, não tenho a mínima ideia de quantos genes, vai expandindo em não sei quantos genes, e criando seres com uma diversidade absurda de quantidade de genes, criando tecidos, criando órgãos, criando adaptações das mais diversas, e reproduzindo essa cristalização orgânica, chamada de vida, em toda a sua potência viva. Incluindo as organelas, incluindo os tecidos, incluindo o sistema sensorial, o sistema de captação do ambiente, ou de captação de energia, de interação com o ambiente, de êxito na sobrevivência, de proliferação do seu tempo de vida, no sentido de reprodução também, ou no sentido de sustentação do indivíduo antes dele decair. Reutilizando e decompondo os indivíduos que decaem, reutilizando a energia de todos os indivíduos que decaem no ciclo da vida. Comendo vida e comendo não vida, se alimentando. Então quando você pensa em tudo isso, como não pensar que esse é de fato a busca, e não só a busca, mas o encontro da eficiência suprema. E quando você pensa no sistema intelectual, sendo bem antropocêntrico, quando você pensa no sistema central, nervoso central no seu cérebro, é um mecanismo que dá conta de entender como funciona o fluxo da energia, como funciona o fluxo da forma, como funciona o fluxo dos contornos. Não que isso tenha significado ou que isso aí seja de fato realidade, mas é uma interpretação válida como todas as outras, coerente como todas as outras, efêmera como todas as outras, mas extremamente brilhante. E ela, além de ser a eficiência suprema da existência da vida, que é uma vida, digamos, consciente, reflexiva, intelectualizada, humanizada, entre aspas, ela continua em busca, em busca permanente. Tanto é que todos os seres vivos que tem sistema nervoso central, não só os humanos, eles sempre estão se adaptando ao ambiente e mudando de acordo com as circunstâncias para conseguir se alimentar e metabolizar as coisas que estão ao redor. Se você pensar na vida como uma espécie de câncer que se adapta infinitamente, e que está na busca da eficiência constante para se manter nessa estrutura molecular, você pode sim pensar que, em certo sentido, se essa estrutura metabólica ganhar uma eficiência tal, que ela consiga viver no espaço e consumir, sei lá, fótons de luz, radiação de fundo, algum tipo de utilização das partículas elementares, qualquer tipo de energia, qualquer tipo de fragmento que esteja no vácuo para fazer parte do metabolismo que não seja um oxigênio, ou seja, utilizar energia de um outro tipo para fazer o metabolismo e a função que uma molécula específica que você utilizava para cumprir o seu ciclo vital, ou seja, uma molécula espacial que consiga sobreviver consumindo algum tipo de energia. Não necessariamente do oxigênio como a gente faz, ou do ciclo metabólico, do nosso corpo orgânico, que seria a busca e o atingir a eficiência suprema. A gente pensa isso dentro do círculo social também, porque a vida como sociedade reflete completamente a natureza. A gente canalizou água para ter água potável o tempo inteiro, sem ter que andar até a água. A gente dominou todos os minerais, a gente dominou a transição eletrônica dos minerais, a transmissão de elétrons dos minerais, que é os circuitos eletrônicos que conduzem a eletricidade, a gente dominou a produção de eletricidade, a transformação de uma energia em outra, ou no caso de uma forma em outra, ou de um contorno em outro. A gente dominou o fluxo da vida, ou o fluxo da não-vida, no caso que a gente está falando de matéria inorgânica. Mas a gente dominou o fluxo da transformação, até certo ponto, não plenamente, a gente não é Deus. Mas se isso não é busca da eficiência, eu não sei o que é. A gente criou sistemas, eu não considero bons sistemas, mas sistemas econômicos, sistemas financeiros, para conseguir fazer o fluxo de trabalho do humano, da sociedade, se tornar eficiente. Porque uma sociedade sem fluxo de trabalho, ela não consegue atingir objetivos. Uma sociedade que funciona como uma espécie de molécula viva, com objetivos específicos, e com percurso específico, e com transmissão de informação, essa informação também é energia. Essa informação é um metabolismo dentro da sociedade, é um metabolismo social, pode-se dizer assim. Esse corpo social, com metabolismo social, buscando certas ambições humanas, consegue atingir patamares surpreendentes, surreais, de complexidade, de interação com o meio. Não no sentido de dominação, também no sentido negativo, muitas vezes, de parasitismo. Parasitismo coletivo, parasitismo do tecido humano, do tecido orgânico, sobre aquilo que ele se alimenta. Ao ponto de ele esgotar a energia do alimento, que seria o meio ambiente. Mas não é um alimento de comida, é um alimento de existência. O tecido social humano, a existência humana, como espécie, se alimenta do meio para existir. E por isso que ele é meio que entre aspas, realiza-se como consciência. Realiza-se como supra-sumo, uma cognição próxima da verdade, não que exista uma verdade, mas próxima da verdade revelada. Mas uma verdade revelada é que ela não é revelada porque você descobre ela, mas porque você cria a verdade. Não que você crie do nada, mas você transforma o nada em verdade. Você transforma aquilo que não era em alguma coisa. Não que essa alguma coisa seja alguma coisa, porque ela volta para o ciclo. A pegada é, ela funciona como alguma coisa, ela está como alguma coisa. Ela não é alguma coisa, ela está como alguma coisa. E ela funcionar como alguma coisa, é ser uma ferramenta dentro do metabolismo social humano para atingir a transformação, a utopia, a vontade e o desejo humano de realidade. Que é o meio ambiente comendo na nossa mão, na palma da nossa mão. Isso é a busca pela eficiência suprema. Ela é eficiente de maneira suprema? Não. É a busca. Na sociedade é a busca. Na natureza, não pode-se dizer que existe uma busca. Existe a eficiência suprema, que é as coisas como são, como elas funcionam. E elas são plenas. No âmbito antropocêntrico tem hierarquia, tem qualidade, tem ambição, tem desejo. Então, a eficiência é sempre um percurso. E ela é sempre uma busca. E ela é sempre uma ganância. Um ego. Uma identidade. Uma fronteira. É sempre uma ansiedade. É uma depressão também. Mas a pegada é... Em contexto social, falando com a sociedade como um todo, como ela tem causa e consequência, como ela se estrutura, não é nada eficiente. A gente poderia alcançar os mesmos resultados sem tantos sacrifícios. Ou seja, o preço pago é idiota. Ele é dispendioso. Ele não é equilibrado. Ele não utiliza a 100% da energia que ele possui no sistema. É como se você tivesse um motor que utilizasse mil litros de gasolina para andar um metro. Mil litros de gasolina para andar um metro. Esse motor é eficiente? Essa é a nossa sociedade atual. A sociedade humana não é nada eficiente. Ela busca a eficiência suprema. E ela é um carro que tem autonomia de um metro por mil litros de gasolina. Essa é uma metáfora que eu usaria. Se você quer com um carro onde... Digamos... 30 bilhões de quilômetros com mil litros de gasolina. Esse é o motor mais eficiente que você vai utopicamente ansiar, desejar e tentar construir. Essa é a busca da humanidade. Ela consegue isso de maneira totalmente desregulada. E ela é caótica. Assim, é uma ponta de um grau entre 360 graus e infinitos graus. Essa ponta é eficiente. O resto é dispersado. O resto é jogado. O resto é desperdiçado. A palavra é dispersado, não é dispersado. É desperdiçado. É mal utilizado. Então, a eficiência suprema, a busca pela eficiência suprema, só se daria na espécie se a espécie fosse 3 passos ou 4 passos além do que ela está hoje em dia. E utilizasse esses mil litros de gasolina para andar não só um metro, mas para andar pelo menos um quilômetro. Pelo menos dois quilômetros. Quem sabe um litro por quilômetro. Então, mil quilômetros. Mil litros de gasolina, cada litro correspondendo a um quilômetro. Que seria uma boa eficiência nessa metáfora que eu estou utilizando. Então, você tem um carro, um organismo vivo, um organismo de tecido social, que sempre busca a eficiência suprema como espécie e fracassa miseravelmente como espécie. Porém, em segmentos da espécie, a gente tem lampejos, insartes, brilhos, como se fosse uma estrela conduzindo as suas estruturas atômicas, colapsando elas, fusionando elas, criando novas possibilidades. Então, a gente faz a mesma coisa. A gente representa a natureza. Mas a gente é ineficiente em, moralmente falando, embora busque isso, em ser aquilo que a gente poderia ser. O que a gente poderia ser? Tudo o que você imaginar. Exatamente tudo o que você imaginar. Tudo o que é possível de ser imaginado, provavelmente é possível de ser materializado. Provavelmente é possível de se criar um contorno. Aí vai do grau de abstração e da ampliação, da expansão dos seus preconceitos, dos seus limites morais, intelectuais, das suas descrenças, não pode ter desistência, não pode abandonar. Tem que ser fiel, tem que ser corajoso, tem que ser insano, em certo sentido, e seguir em frente e buscar a eficiência, e continuar buscando a eficiência suprema, sem olhar para trás. Mas ao mesmo tempo, olhando para a frente, e olhando para onde você está. Para que onde você está, as causas condicionem, coadunem no efeito que você deseja, na eficiência que você deseja. Olhando para a natureza, parece que a gente tem um bom mestre. Olhando para os outros animais, um ótimo mestre. A vida. Um mestre incrível. A pluralidade de vida nesse planeta é absurda. Podia ser o dobro, o triplo. Podia ser mais absurda ainda. Mas, de acordo com o ambiente in loco, que é um planeta, que é meio que hermético, entre aspas, interagindo com o sistema solar, que é meio hermético, entre aspas, e com o cosmos em si. Mas o cosmos em si a gente não vai considerar. Vai considerar só o sistema solar, o Sol, a Terra e algumas coisas ao redor. Esse sistema hermético, entre aspas, porque ele não é hermético, mas digamos que ele seja hermético. A eficiência dessa organização interna, cósmica, é incrível. Focalizando na Terra. Mas focalizando em outros planetas também, se vocês quiserem. Mas principalmente na Terra. Quanto que é plural. E agora focalizando na sociedade humana, que é o micro, dentro desse âmbito maior, de escala maior que é a Terra. A eficiência social, no sentido moral, ela é pífia. Mas no sentido de vida, no sentido biológico, no sentido não humano, mas no sentido de como a vida se transforma, como a vida se prolifere, como a vida se adapta, ela é incrível. No sentido moral, a gente é ridículo. No sentido, digamos, amoral, de florescimento das possibilidades, a espécie humana é assombrosa. Então, muda o ângulo de análise, muda a resposta. Se você vê de um ângulo, é deplorável. Se você vê do outro ângulo, é maravilhoso. Essa é a complexidade da nossa existência como humanos. E a busca pela eficiência suprema é sempre constante. Se isso é catalisado ou não por nosso modo de vida capitalista, eu não sei. Se isso é catalisado ou não pela nossa ambição religiosa, de fé, de curiosidade, provavelmente. Se isso é catalisado ou não pela nossa crítica filosófica, com certeza, eu diria. A crítica filosófica é fundamental. Embora ela seja muito de fazer... diagnóstico, ela é fundamental para você mexer na ordem das peças e criar os tabuleiros. Para você criar as regras do jogo. Para você estipular sistemas interessantes de interação. Toda ciência é baseada na filosofia. Toda ciência é um tabuleiro. É um tabuleiro que consegue organizar, dar contornos e dar realidade para aquilo que não tem nem contorno, nem realidade, e nem nada. É literalmente pôr o nada no todo. Pôr o nada na forma. A forma, como eu falei, sempre transitória. Sempre efêmera. Mas esse instante, esse momento, esse piscar de olhos, é tudo o que a gente tem. Literalmente. É tudo o que a gente tem. De um modo de outro, essa é a busca pela eficiência suprema no sistema inorgânico, que cai no orgânico, que é a existência em si, matérias e energias se movimentando, que cai na coordenação cíclica e cristalina da organicidade, que cai na organização entre espécies e entre tecidos sociais, que cai entre espécies das mais diversas, que recai na espécie antropocêntrica, na humana ou na humanidade, que recai na formulação social, que recai na formulação cultural, que recai na tendência de sobrevivência e preponderância da nossa estrutura como vida, como vida específica, como defesa da nossa própria origem e fim, e como ambição de propagação e de subsistência, e de manutenção, e de manter-se existente, de manter-se espécie, de manter-se humano como espécie, de manter-se humano no decorrer da temporalidade e da espacialidade do universo. E é isso. E é isso a nossa busca pela eficiência suprema. Se a gente vai ou não conseguir, não sei. Eu sou pessimista. Mas eu também não boto a mão no fogo. Então, a pegada é, o que será que vai acontecer? Logicamente, eu vou estar morto. A minha mensagem aqui, atualmente, ela é ouvida por uma pessoa, ou duas pessoas. Quem sabe um dia, ela seja ouvida por duas, ou vezes dois, quatro, ou seis, ou mil, tanto faz. Quem sabe alguém já ter pensado nisso. Quem sabe eu esteja me repetindo, ou repetindo alguém que já falou isso. Quem sabe alguém pense isso e seja ouvido, e eu não, e eu seja esquecido. Mas é muito curioso. Na verdade, eu não ligo assim no meu ouvido. Para mim, tanto faz. Isso aqui é uma outra reflexão. Mas é muito curioso. E essa foi a reflexão da busca pela eficiência suprema da SCP. Um pouco mais, não sei, investigativa, talvez, para botar uma luz, e ao mesmo tempo uma escuridão, sobre o que a gente construiu, o que a gente entendeu. A gente construiu o que a gente entendeu, tudo o que a gente entendeu construído, incluindo o que a gente entendeu por sol, por molécula, por átomo, por partícula. São coisas extremamente efêmeras, e extremamente descartáveis, mas que são fundamentais para a gente ter um vocabulário, e uma organização necessária. Talvez, entre as, as necessárias, para ser alguma coisa, e não estar alguma coisa. Para não abandonar, e não se tornar refém, entre aspas, ou que a gente já é, organicamente a gente já é. Mas, enfim, não evaporar com tanta facilidade. E entrar no ciclo do desespero, de manter uma espécie de ambição de futuro, individual, ou de espécie, de coletividade. E que exista um futuro, que a gente ainda exista. nele. Mais essa pegada. Até mais, pessoal. Até um vídeo, mais, é, teórico. E, foi mal por me estender um pouco mais. Até mais, né?